A gente tem que respeitar, a pessoa tem que saber a senhora, eu casei com você, você é minha, eu sou seu, acabou, não é ficar na dúvida, não, ele é seu, lute por ele. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e quer esperar o casamento dela chegar no final para começar a orar, porque achava que depois de casada podia fazer tudo que era solteira, não, e quando ela acordou o casamento estava para um filho. Eu sempre digo que o pecado quando ele está chegando ele dá sinal, ele dá sinal e nós precisamos fugir. O ciúmes não vai te levar a nada, essa doença não vai te levar a nada, isso é doença. Nós precisamos aprender a trocar a palavra ciúmes por confiança. Eu confio em você, eu confio em você. Você pode ser amado para a sua amada, eu confio em você, você pode ser isso? Eu confio em você. Eu confio. Eu confio em você. Você confio em você? Todo mundo disse? Verdade. Já faz parte. Agora eu digo para ele assim, eu espero. Eu espero. Eu espero muito de você. Eu espero muito de você. E nós vamos Passar para a consagração Das alianças E a declaração O Senhor é meu pastor e nada me faltará Fique de pé Eu vou chamar aqui Vem cá, quer que ele me ajude, por favor? Nós Fizemos assim Umas vezes diferente essa cerimônia Mas nós chamamos Três casais separados Eu quero convidar aqui A irmã Lu e o irmão processo Eu tive o prazer De estar me abençoando O casamento deles O irmão Chairo O irmão Fátima Tive o prazer também De estar consagrando as alianças A irmã Iusete E o irmão Paulinho E nós vamos Fazer com eles primeiro Pode levar daqui também? A irmã Iusete A irmã Iusete A irmã Iusete A irmã Iusete E quando você alcançar, saberás que em todo o tempo estirar no teu ano Um canto da cidade, uma fonte que te levará pro outro Um canto da cidade, uma fonte que te levará pro outro Um canto da cidade, uma fonte que te levará pro outro Um canto da cidade, uma fonte que te levará pro outro Um canto da cidade, uma fonte que te levará pro outro Um canto da cidade, uma fonte que te levará pro outro Um canto da cidade, uma fonte que te levará pro outro Um canto da cidade, uma fonte que te levará pro outro Um canto da cidade, uma fonte que te levará pro outro Um canto da cidade, uma fonte que te levará pro outro Um canto da cidade, uma fonte que te levará pro outro Um canto da cidade, uma fonte que te levará pro outro Um canto da cidade, uma fonte que te levará pro outro Um canto da cidade, uma fonte que te levará pro outro Um canto da cidade, uma fonte que te levará pro outro Um canto da cidade, uma fonte que te levará pro outro Não estamos aqui nesse momento Tentando-se a mim e o meu amor Estou me mandando e chamou Hoje o dia é por nós, o Deus abençoa Nesse sonho lindo que eu estou vivendo Com toda a nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoa Eu agradeço a Deus todos os dias Por um dia eu te conheço E você é a metade que me acompanha Um dia Eu te vou gravar Tudo bem isso que eu te amo Porque eu sei que sou de você E você é uma grande amor Olha, eu estava fazendo hoje Quando eu falei com você Trinta e dois anos que eu te amo Eu te conheço Quatorze anos que nós estamos juntos Dois meses completos que nós O Senhor nos uniu para sempre Que Deus o abençoa Aleluia O Senhor nos uniu para sempre E você é o Senhor E eu, o Senhor Fátima Fátima Eu, Jairo Eu, Jairo Recebo a você, Maria de Fátima Como a minha Dizidora namorada Esposa Que Deus abençoe a nossa união Que seja para sempre Até que a morte nos repare Que Deus abençoe a todos nós Em nome de Jesus Vem, Jairo Hoje em dia Como a nossa casa tem Vamos cantar Que a vida se tem Traz-se em mim O meu recorso Que o Senhor afirmando Nesse novo Hoje em dia Do nosso casamento Esse sonho lindo Que nós dois vivemos Toda nossa vida Vamos lembrar Que Deus o abençoe Não é que eu quero mate Não tem nada, né? Não é Vamos começar Poder sentar É Albert Silvia Você pode juntar Se viver e amar Então Algumas pessoas Já entregaram os presentes Se você vai entregar Pode trazer de uma vez Se amar Se amar Quem quer Eu não quero você Pode prestar Sem Bom Não preparei Nada Eu vou cantar Eu acho que isso tem que Ser direto Tem que ser verdadeiro Tem que ser Tem que ser sincero Vai fazer Vai se completar assim Seis anos Quase sete Nós estamos juntos Deus sabe Que nós passamos Muitas lutas Muitas batalhas Nessa caminhada E sei que Quando eu te conheci Não foi por acaso Eu agradeço a Deus Agradeço Cada dia Ao Senhor Porque o Senhor Colocou No meu caminho Uma mulher completa Uma esposa Perfeita Uma esposa Que me trouxe Uma filha linda Filhos abençoados Uma família abençoada Uma esposa guerreira Uma esposa Que está do meu lado A todo momento Uma esposa Que me ensina A não desistir Uma esposa Que está ali comigo A todo momento Brigando por tudo E por todos Ensinando a educar Os nossos filhos Ensinando a ser Cada dia Um homem completo E o que eu posso dizer Obrigado Com tudo isso É que Temos cada dia Mais Mais E o que eu posso dizer Vamos lá De amor Imperfeição Meu coração E também Deus Que eu te amo É difícil Porque eu Quando eu te conheci Eu já havia pedido Para Deus Um presente A pastora sabe disso E eu sempre falo Para todo mundo Que você é um presente De Deus Para a minha vida Porque nós passamos Muitas lutas Muitas provas Mas Como você mesmo disse Estamos aqui Vai tomar sete anos Que estamos casados Deus tem nos Surpreendido Cada dia mais Nos ajudado A vencer Os obstáculos E eu não me canso De dizer Que eu Como diz a Lu Eu quero envelhecer Ao seu lado Ficar com você Até o fim Das nossas vidas E eu te amo De mais E você sabe Muito obrigada Por vir Aturar Como diz a pastora Tem que Aturar Eu sei que eu sou difícil Mas você Com toda a sua Paciência Carinho E me aturar Muito obrigada Eu te amo O nosso amor E o céu Continua E a atenção Meu coração E o coração Eu te amo Eu te amo Porque você Meu coração Eu te amo Amém. 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 Deus tem colocado você na minha vida. Você ser essa pessoa que você é comigo tem me dado muita força, tem me apoiado nos momentos mais difíceis que eu tenho passado. Então, Senhor, quero te dizer que você foi um presente que o Senhor colocou na minha vida pra caminhar comigo, pra me dar força. E também te agradeço por você estar comigo, estar com os meus filhos. E eu tenho pra te dizer que Deus, Ele foi muito bom comigo, de ter colocado você na minha vida e na vida dos meus filhos, na minha família. Eu te amo muito e agradeço a Deus pela sua vida. Glória a Deus! Eu te amo muito e agradeço a Deus, eu te amo muito e agradeço a Deus. Eu te amo muito e agradeço a Deus, eu te amo muito e agradeço a Deus, eu te amo muito e agradeço a Deus. Eu te amo muito e agradeço a Deus, eu te amo muito e agradeço a Deus, eu te amo muito e agradeço a Deus. Eu te amo muito e agradeço a Deus, eu te amo muito e agradeço a Deus, eu te amo muito e agradeço a Deus. Eu te amo muito e agradeço a Deus, eu te amo muito e agradeço a Deus. Nesta noite eu quero aproveitar a oportunidade e dedicar a minha amada e eterna amorada. Está lá no livro de Cantares No capítulo de número 7 No versículo de número 6 Como você é linda, meu amor Que prazer você lhe dá Como você é agradável Isto me faz feliz Isto me faz feliz É sim, seu amor É felicidade Não é verdade É verdade É verdade Eu sei que Deus colocou você no meu caminho E apesar das controvérsias às vezes Eu sei que às vezes eu falo muito com você Mas talvez eu do seu bem Mas eu te amo Que você me perdoe Às vezes que o filho te amou Só desde A gente está junto Porque eu creio que Deus nos escolheu Para estarmos juntos nesta caminhada Até chegar nos céus Amém Glória Amém 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 Eu sei que é isso E o trabalho A palavra A palavra Eu sei que é José Carlos Eu renovo os meus voltos contigo Eu sei que é Eu sei que é José Carlos Aleia Renhovo os meus voltos contigo Nesta noite Até que a morte O seu pai I love you Eu fico na frente, Cacanhe Eu estava sentado ali e eu estava tentando pensar em alguma coisa para falar para mim Eu fico na frente, Cacanhe Eu fico na frente, Cacanhe O privilégio é meu, de tê-lo como esposo E eu também, no início, quando nós nos vimos na igreja pela primeira vez Eu tinha sempre a sensação que ele gostava da minha amiga Sempre tinha essa sensação E aí eu ficava com medo de aproximar e chegar e ele falava assim, não, meu negócio é outro Mas Deus conduz tudo, né? E ele conduziu, a gente namorou por um tempo, terminou Seguimos caminhos diferentes ao caminho que Deus tinha escolhido para nós Mas Deus faz e faz acontecer, né? E nós nos juntamos de novo, nos casamos e vamos completar para a glória de Deus 13 anos de casado Passamos por muitas dificuldades e ele já cumpriu muito das promessas que ele fez para mim no altar Inclusive aquela na saúde e na doença Tive um período de muita dificuldade No qual eu tenho selado em meu coração Que o amor que você tem por mim é tão verdadeiro quanto o que eu sinto por você Que o amor que você tem por mim é tão verdadeiro quanto o que eu sinto por você O amor que você tem por mim é tão verdadeiro quanto o que eu sinto por você Eu espero continuar te amando, te respeitando, até os últimos dias eu amarei e te amo. Daniel, nesta noite eu renovo os meus votos com você e prometo continuar te amando, te honrando e sendo fiel até os últimos dias da nossa vida. E a gente vai morrer, gente. Eu não encontro o que vão dizer, o que eu te quero e sempre vou amar o meu amor. E as mães não dê o problema. Que as mães não dê o próximo. Aprende que vocês ouviram, vocês ouviram toda a coisa aí, hein? Aprende que vocês ouviram toda a coisa aí. Aprende que vocês ouviram. Então, Breno, aprenderam, hein? Ô, Breno, aquela que mais você saiu, tá? Que é a filha. Aprende que eu fui você. Aprende que eu fui você. Aprende que eu fui você. Tô fora, tô fora. Tô fora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto